Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Unturned! A dança do joinha! A dança do joinha! Bom galera, voltamos aqui com o nosso Unturned. E já deixa aí o seu joinha que o negócio tá foda, né Cris? É isso aí. Olha aqui, cadê? Vamos mostrar, Cris, a arma que a gente achou. Olha que treco bolado. Vou colocar aqui em primeira pessoa. Olha a mira desse treco, velho. É? Só que a gente tem um problema. Roubaram nosso carro. Cadê nosso carro que tava aqui, velho? Roubaram. Será que não pode deixar o carro em cima da ponte? Será que caiu lá embaixo, velho? Será que agora não pode deixar o carro em lugar nenhum mais do que ele estiver embora? Não sei. Eu achei que ele tinha caído embaixo da ponte, mas não tem nada aqui embaixo da ponte. Então vamos seguir aqui. Ok, deixa eu subir na ponte de volta. Vamos seguir aqui, vamos embora. O carro caiu, sumiu. Secafedeu, se sumiu. Ok. Espera aí, Cris. Tô esperando, tô parado aqui, ó. Caraca, velho. Essa arma é muito da hora, velho. Parece... O que que é isso? Parece que a bala dela, Cris, é aquele rail lá que eu tinha achado. É? Sim. Rail o quê? É tipo um prego, sabe? Essa arma aqui eu acho que é uma arma muito bolada, velho. Não sei não, hein? Eu não sei se isso aqui é um sniper, se é uma shotgun. Se é uma arma de prego. Shotgun sniper. Sim, é um shotgun sniper. Tira aí, tu não tem mais bala? Eu não tenho, só tenho um. Eu vou achar um zumbi que eu quero ver o efeito dela. Quero ver o efeito que ela faz no bicho. Caraca, velho. É muito da hora essa arma. Ah, se essa arma não matar com tiro... Pô, para, velho. Ah não, desiste. Desiste, porque essa arma aqui tem uma bala só, velho. Deve ser muito forte. Uma bala só, o negócio é gigante. Parece um... Olha lá, na mão do Chris, velho. O Chris está correndo. Olha que eu olhei. Olha lá, velho. Que treco bolado. Ok, a gente está chegando em um lugar que parece que é tipo uma base militar, viu? Sério? Opa, excelente. Mas eu olhei no mapa, parece que é uma base militar. Um aeroporto, sei lá. Alguma coisa do tipo. Lá na frente, eu estou vendo um negócio de trem. O trem passa ali. Ali para a esquerda, não tem nada. Deixa eu olhar aqui no mapa para ver onde que é que a gente tem que ir. Ok, a gente tem que continuar na rua à esquerda. Na direita, quer dizer. Vamos ver. Vamos aproveitar aqui e botar mais. Ah, não dá. Ah, skill, né? Eu nem coloquei em nada. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui em overkill. Ok, eu estou com três. Imunidade. Imunidade em... Bactéria? Não, não tem bactéria direito. Ou talvez isso aí pode servir para as latinhas, será? As latinhas que está ruim? Pode ser, né? Sim. Deixar como última opção. Opa, já estou vendo construção, hein? Está vendo? Está vendo ou não estou vendo nada? Só vi a cabecinha dela lá na frente, no final da linha. Cabecinha, 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 ombro. Não é bem a música não, né? Não? Eu acho que não é não. Sei lá, cabecinha, 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 pé. Sei lá, é alguma outra coisa, velho. Cabecinha, 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 dedo. Não é acho que é cabecinha, 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 chão. Não sei! Tu que inventou essa música, já. Sei lá, velho. Não, essa música existe. Eu acho. Opa, Cris. O que que foi? Tem uma parada muito estranha ali que parece um zumbi, mas não é um zumbi. Parece um homem de lata. Que porra é aquela? Está vendo aquilo ali também? Eu estou, hein? Acho que é um zumbi, hein? Acho que é um zumbi especial, hein? O que que é isso, meu Deus? Deixa eu chegar mais perto. Olha lá! Tem braço! O que que porra é essa, velho? Eu, hein? Esse jogo está cada vez cheirando mais meia, velho. Olha isso aqui. O que que porra é essa aqui? Cris, me explica. Deixa eu chegar aí. Deixa eu chegar. Vou fazer uma análise forense da coisa. Vai. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui simboliza que alguém morreu aqui. E aí eles fizeram um túmulo de pedra. É isso que eles queriam dizer, eu acho. Tá bom esse túmulo. Pode ser, né? Era um trem, né? Era construção não, Cris, ali, ó. Ah! Está vendo, né? Eu tinha visto só a parte de cima dele. PVP Modion matar a Jean. Não. Caraca, eu estou vendo uma antena lá em cima, Cris, da montanha. Dá o zoom lá para você ver. Que montanha? Na direita. Para o rumo do trem. É a montanha em cima do trem. Não, eu não vejo, não. Tem uma escadinha que porra é aquela lá. Ok, a base está ali na frente. Agora é ela mesmo. Estou vendo que é tipo... Ela? Aonde? Na direita. Continuando para onde o trem estaria indo, né? Ok, vamos pegar o trem então, porque estou cansado. Tem arma dentro do trem lá, eu estou vendo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que mais tem aí? Opa, é uma caixa isso aqui? Martelo. Ok, Cris, essas caixas são boas para guardar item, viu? Olha, barra para fortificação. Olha. Locker. Achei um cofre, Cris. Caraca, a gente tem que levar isso, Cris. Tem, né? Você cabe nessa mochila? Não. A minha é muito pequena. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu acho que eu vou reparar alguma coisa aqui, viu? Vamos ver aqui. Craft, repar. Ok, eu estou com medo de usar essa parada e sumiu o meu blowtorch, viu? Mas eu vou arriscar, vamos ver. Olha, ele continua. Beleza, nice. Ok, outra coisa importante. Ah, eu não tenho mais nada para reparar, beleza. Acho que agora eu tenho mais espaço. Vamos organizar aqui. Vou tomar isso aqui. Pronto, peguei uma caixa. Gostoso. 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 E aí, dá para colocar coisa dentro da caixa? Acho que sim. Coloca lá dentro da caixa, depois põe no chão e depois põe aí. Ok, como tem muito, né? Vamos usar uma para ver como é que funciona esse treco mesmo. Vamos colocar aqui no chão, vai. Porra. Ok. Sim, você abre ela, tem lá a storage. Parece que é embaixo, não sei mais. Põe lá dentro e depois tenta pegar alguma coisa. Vou colocar lá uma bandagem, vai. Tem muito. Ok, coloquei. Vê aí. Não, tenta pegar a caixa, não dá. Ah, não. A caixa não dá para pegar mais, não. A caixa já era, GG. Entendi. Isso aqui. Isso aqui está bom, será? Opa, isso aqui está bom, hein? Tomar isso aqui. Tem que pegar essa outra aí, essa aí, para ser boladona. Parece, Cris, que a gente pode colocar essas caixas no carro, só que agora eu fico com uma dúvida. O carro sumiu. E aí? Opa, essa aqui também está boa. Só tem um problema, Gê. Você colocou o negócio no chão, Cris. Sim. E agora? Agora não é só pegar. A caixa também não. Não, nenhum dá para pegar. Você é vagabundo, você não me avisou. Sim. Ah, meu Deus. Achei que dava. Eu ainda falei, vagabundo. Não, eu falo não. GG, caixa. O que é isso aqui? A porta do cofre. Posso colocar isso aqui? Não, não posso. Porque achou uma porta de cofre, velho. O que é que eu faço com essa porra? Putz, velho. Ok, pelo menos a gente tem uma caixinha aqui ainda. Ok. Vou pegar isso que a gente joga no chão. Caraca. Bars for Tification. O que é isso aqui? Metal ou Ramp Party? Ok, vamos embora, Cris. Pode deixar alguns itens aqui também. Fazer isso aqui tipo uma base provisória, né? Não. Eu acho que vou... Deixa eu ver, velho. É que eu estou com tanta tranqueira, velho. Deixa aí suas armas. Vamos botar a cama aqui, então. Sim, boa, velho. Aí sim, ok. Caso a gente morra, vai. Pronto. Ah, eu caí aqui, meu Deus. Vou botar a minha aqui dentro. Pronto. Caraca, eu coloquei a minha do lado de fora. Ok, o que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar aqui. Ah, ah. Olha isso, a amarelinha combina. Cama amarela, cama amarela. Olha, velho. Aí sim. Esse lugar aqui é bom, velho. Não tem zumbi, não tem nada. Tem que dar clean, deu clean? Ah, é? Ah, pronto. Ah, ainda bem que você falou, velho. Ok, eu estou com muita caixa de munição aqui. Deixa eu ver aqui. Vault Door? Não, eu não quero essa porra aqui. Eu estreco fora. O que mais que eu vou guardar? Olha, tem uma escada que eu vou guardar. Eu não preciso disso. Eu tenho uma outra caixa, mas eu vou ficar com ela na mão. Estou com uma magazine aqui que também não quero isso também. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Militar Barrel, também não quero. Olha, essas tranqueiras que eu não quero, né? Coloca tudo aí. Ó, Mad Kit, eu tenho um monte. Não quero também. Ficar com dois só aqui pra mim que tá bom. Ok, eu acho que... Estou de boa, hein, Cres? Guarda esse aqui também, vai. Pronto, guardei tudo que eu tinha pra guardar. Deixa isso aí. Qualquer coisa que a gente morrer, a gente já tem um starter básico, né? Então vamos. Vamos lá pra aquela base agora. Eu peguei aqui minha arma. Caraca, velho, essa arma tá muito da hora, velho. Eu quero testar ela, velho. Eu queria o nosso carro de volta. Eu também. O que aconteceu com o carro, velho? Por que ele sumiu? Acho que algum zumbi roubou. Olha essa base, que bolada, velho. Olha, um aeroporto mesmo, Cres. Tô vendo um helicóptero lá, hein? Helicóptero, avião, diabo 4 lá. Ô, esse sim tem vantagem. Que a estamina recupera, faz a gente chegar lá, dê forças pra voar. Ih, dê for... Ah, Gê, tu não vai acreditar o que tem lá. O quê? Um avião. Aquela é um avião ou um helicóptero? É um avião, no primeiro hangar. Na direita, né? Não, no primeiro hangar, na esquerda. Ah, não tô vendo. Caraca. Caraca, velho, é uma super arma e um avião. Tá direito também, é um avião. Os dois são, é tudo avião. Olha, é mesmo, parece um helicóptero, mas na verdade não é não, é um avião mesmo. Chega perto, mostra ele direitinho. Caraca, velho, que lugar bolado que é isso aqui? Será que tem zumbi? Ou aqui a gente morre ou fica rico, um dos dois. Acho que a gente vai ficar ali. Cres, tem índio aqui. Onde? Olha a praia onde que eu tô olhando. Em cima da montanha, tô vendo umas toquinhas de índio. Você tava vendo isso, velho? Toquinha do rogô do Jean. Não, é suê, estreco, cabum. Cabum. Ok, vamos voar no avião, vamos tirar foto no avião, Jean. Vamos lá, avião. Avião, vamos tirar foto no avião, que é nice, uma selfie lá no avião. Assim, tring. Ela tá na thumb lá também, olha lá. Sim, o aviãozão boladão, bonitão, estiloso. Cadê? Ok, vai falar que não tem zumbi aqui também pra me testar essa arma. Porra, onde é que entra agora? Olha lá, velho, olha lá, o aviãozão é comercial e tudo. Uou, ai do água. Jean, tô quase jogando aquela caixa no chão e pulando aqui. Não, tem entrada em algum canto aí. Não mexe com essa caixa aí não, Cris. Opa, zumbi. Olha mais avião. Opa, aonde? Lá no final, ó. Opa, beleza. Dentro do hangar, dentro do zangar. Tô vendo, vou tentar matar ele daqui. Mata um aí. Caraca, você ouviu o barulho dessa arma? Eu fiquei surdo, Cris. Tava alto demais o jogo aqui. E você não matou o zumbi aí, né, por cima? Como que não matam com esse barulho, velho? Olha lá, o zumbi tá mostrando pra onde quer entrar, daí ali, ó. Ok, eu ainda tenho outra arma, outra bara dessa, velho. Caraca, é um barulhão, velho. Caraca, velho, eu treco uma bazuca. Olha, zumbi, dando na volta, mostra onde que é a entrada. Eu já achei a entrada ali. Sério? Sim, vou tentar enfileirar eles e dar um tiro só, Cris. Aham. Vamos ver. Pera aí, meu stamina recuperar. Vou ficar de longe. Caraca, eu fiquei surdo, Cris. O volume tava tão alto aqui. Caraca, eu fiquei surdo aqui, mano. Vem cá. Ok, cês tão vindo. Cês tão vindo. Vem cá, bande atoa. Em linha reta. Isso. Ah, mas... Caraca. Pô, eu atirei e não matou. Ela tira na cabeça. Como que é? Carma ruim, velho. Carma cocô. Tô achando que essa arma aqui é pra destruir carro, viu, Cris? Caraca. Eu acho que vou gastar minha última bala. Olha isso. Ok, vai na cabeça, então. Ok, acabou a bala, Cris. Ok. Vem cá, zumbi. Vem cá, zumbi. Conversa com a minha marreta aqui. Isso. Aí sim, vamos lá no avião, Cris. Vamos no avião, tira foto. Eu tira foto no outro, que é mais bonito. Isso aí é muito preto, não, não. Olha isso aqui, velho. Ali, ó. Aquele ali, velho. Ali. Mata aí, Cris. Mata o zumbi. Isso, tem uma bala. Eu tenho um óculos de visão noturna. O zumbi tá igual a você, já. Não tem uma bala, não. Ah, é. Eu tenho um óculos de visão noturna também. Olha aqui. Tudo verde. Vamos lá na frente dele, Cris. Ó, chama a mochila igual a minha ali, Cris. Depois você pega ela pra você. Ok, fica aí. Oh, yeah. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho